Uma programação intensa de mais de 12 horas para conectar pessoas e ideias, com o propósito de melhorar o ambiente acadêmico. Essa foi a intenção da primeira Maratona de Inovação da Agitec, realizada no dia 8 de novembro. Então é muito importante a gente trabalhar com o processo de inovação para poder construir uma sociedade melhor. Então o que me motivou a participar do evento foi justamente isso, essa questão de poder pensar em alguma coisa nova e eu poder contribuir de alguma forma com a sociedade. Marcelo veio do campus de Frederico Westphalen para participar. Cada dia a mais a gente está entrando nesse mundo empreendedor, então esse tipo de evento, esse tipo de oportunidade é extremamente colaborador para o nosso crescimento acadêmico. Então isso com certeza vai ter um resultado lá na frente, na parte de comunicação, na parte de empreendedorismo, que vai ser muito válido. O evento explora o potencial criativo dos alunos para resolver problemas ou aperfeiçoar processos. E para isso eles recebem todas as ferramentas necessárias, oficinas, discussão de conceitos da área de inovação e ainda contam com a mentoria de profissionais especializados. Então é uma atividade que convida a comunidade acadêmica a visitar um ambiente de inovação como a Incubadora Pulsar, como a Agitec, como o Parque Tecnológico. E a partir desse envolvimento eles cocriam, então, junto com os grupos que foram formados aqui também. É um momento de sensibilização, é um momento de conhecer a metodologia que está sendo trabalhada, mas também conhecer o espaço e despertar essa vontade de estarem mais próximos ao empreendedorismo e à inovação da universidade. Os participantes vivem uma verdadeira imersão criativa aqui nesse ambiente. O objetivo é pensar em soluções inovadoras para problemas reais da universidade. Aqui nesse grupo, o desafio é pensar em como a UFSM pode estabelecer maiores conexões com seus egressos. A galera que se formou aí e que está voltando e que a gente quer que volte para a universidade, muito por conta de pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo pesquisas até mesmo, pesquisadores que já saíram da universidade. A gente quer trazer essa conexão. Então, tipo, o nosso grupo está discutindo hoje sobre como gerar essa conexão com os estudantes, os servidores públicos, os professores e os docentes da universidade. Eu estou mais com um sentimento próprio mesmo de quando eu for sair da universidade, o que eu gostaria que tivesse aqui para que eu pudesse retornar. Os grupos foram formados por pessoas de diversas áreas do conhecimento. Mas o legal aqui foi que a gente teve pessoas de outros cursos que estão participando da nossa equipe e essa inter-relação entre os cursos é que faz a diferença, né? A gente abranger outras áreas que a gente acaba não tendo domínio. Os temas dos outros desafios propostos foram melhorar o desempenho dos alunos no Enad e a taxa de conclusão nos cursos da UFSM. A gente espera que seja uma centelha e que se espalhe, que cada um desses alunos que estejam aqui, que eles levem, que dê melhores que conseguirem pegar daqui para os outros. Ao final do dia, depois de serem avaliadas por uma banca, as melhores soluções foram premiadas com o curso do SEBRAE sobre empreendedorismo criativo.